Eu sou designer de formação e de paixão e sempre acreditei que o design, mais do que a capacidade de criar bonitos objetos, tem a competência de poder fazer o mundo melhor. O Colorette surge numa pesquisa inicial, isto há 20 anos atrás, em que na questão do daltonismo nada existia. Procurei desde a primeira hora não criar produtos para daltonicos, mas integrar esta linguagem em todo o lado. Uma solução não intrusiva que faça com que todo esse processo seja capaz de trazer um daltonico para dentro de uma sociedade, onde 90% da comunicação se faz através da cor e um trabalho de cocriação desde a género, primeiro com médicos, depois com daltonicos, a entender como eles viviam, que soluções eles encontraram para minimizar sentimentos de perda, de autoestima, de autoconfiança e encontrar uma solução que servisse efetivamente a todos. Procurei transportar aquilo que é um conceito das cores primárias. E da mesma maneira que nós aprendemos na escola a misturar o amarelo com o azul para ter o verde, misturo o símbolo do amarelo com o símbolo do azul e tenho o símbolo do verde. E com três símbolos, o daltonico consegue identificar todas as cores. Para além disso, os símbolos tinham que ser simples para integrar o vocabulário visual de cada um, para ser fácil de entender por qualquer pessoa, em qualquer lado, independentemente da sua cultura, formação, geografia, fosse o que fosse. O Colared já vem, há 10 anos para cá, a ser implementado em material de pintar, em jogos, em estádios de futebol, em medicamentos, ou seja, uma transversalidade muito grande de âmbitos. Hoje o código já está integrado em 20 países, já está integrado em sistemas de ensino. Através dos produtos, dos parceiros, já chegamos a 135 países, mas temos o mundo inteiro para chegar. Desenvolvemos agora uma app gratuita, porque tem a ver com a questão de sensibilizar também para a questão do daltonismo. Por isso, o processo, claro, médio prazo é internacionalizar esta linguagem com um modelo sistémico escalável para chegar a todos, sem nunca deixar de parte o projeto que temos nas escolas, porque temos a certeza que as próximas gerações vão aceitar que o nível daltonico não tem necessariamente que ser inferior, tem todo o direito de ser integrado plenamente naquilo que é uma sociedade que queremos mais inclusiva, mais acessível e mais justa para todos.